Fala turma, beleza? Hoje se encerrou o tour Down Under, então vamos para falar dessa última etapa. Na verdade hoje aqui vamos falar de duas etapas que ontem eu não gravei sobre a etapa 5, mas eu queria falar algumas coisas sobre a etapa 5. Tiveram dois fatos interessantes na etapa 5, então vou passar aqui um resumo rápido para vocês do que houve. Fuga, aquela coisa toda, pelo botão buscando, era uma etapa de 149.5 km, que tinha algumas subidas no meio do caminho, mas o final era basicamente plano, então ia para uma chegada compacta com os sprinters e etc. Faltando 10 km para o final, rolou um tombo e o líder da prova até o momento, o Patrick Bevin, se envolveu no tombo, machucou e tal. E o que acontece? Sempre que você tem uma queda, que existe uma regra no ciclismo, para quem não sabe, no ciclismo de estrada, que é o seguinte. Se acontecer uma queda nos últimos 3 km, a pessoa que está com camisa de líder ou qualquer coisa, não existe prejuízo no tempo geral da prova. Isso acontece justamente para que o pessoal da classificação geral, por exemplo, você vai num Tour de France, você tem lá o Chris Froome. O Chris Froome, ele não vai se embolar no meio do sprint, porque isso acaba deixando as coisas muito mais perigosas, porque o pessoal da classificação geral, eles não tem a mesma habilidade de sprint que os sprinters. Os sprinters são mais agressivos, eles se posicionam melhor, sabe aquele negócio de contato corpo a corpo ali, e o pessoal da classificação geral não se envolve muito nisso. E às vezes eles nem tem essa habilidade toda que os sprinters têm. Então, eles passaram essa regra para que, entrou nos últimos 3 km, que é aquela fase mais quente ali, esse pessoal da classificação geral vai para trás, não fica embolado ali. Passou os 3 km, eles ficam ali mais no meio do pelotão para trás, a equipe protegendo os caras, e aí os sprinters vão para disputar. Só que esse tombo aconteceu faltando 10 km, e o pelotão nem viu, acelerou, e o cara tentando se recuperar lá, líder da prova, pelotão acelerando, o cara caído aqui, subiu e saiu da bicicleta de novo, e foi. Geralmente, o pelotão, numa situação dessa, de chegada e tal, ele não espera. Existe um código de ética dentro do ciclismo, sim, algumas pessoas consideram uma atitude super bacana, algumas pessoas consideram frescura, ah, corrida, 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 é pau, é não sei o que, tem que largar para trás mesmo e tal. Eu sou da turma do primeiro grupo, eu acho que é uma atitude muito legal, mostra uma grandeza dos atletas, falar o seguinte, não, eu quero ganhar de você na força, se você caiu por um acidente, eu te espero, né? Então, eu acho isso uma atitude bacana, assim, do ponto de vista até de competitividade, porque a competitividade é o ganho de você porque você caiu, eu acho meio bosta, tá? Não, muita gente defende isso, então, eu acho a atitude muito massa. Mas aí, nesse caso, aparentemente, o pessoal lá do pelotão, o pessoal falou, ah, o cara caiu, o cara caiu, o líder caiu, e o pelotão deu uma esperada, o pelotão deu uma segurada até que o Bevin conseguisse encostar, aí teve uma galera que começou a acelerar mais no final, mas o Bevin já estava ali nos últimos carros de apoio da caravana, conseguiu entrar no pelotão e não foi para a chegada, logicamente, porque até você escalar o pelotão inteiro e tal, mas ele conseguiu, apesar dos machucados, conseguiu manter a camisa de líder da prova. Então, eu achei a atitude muito legal. Logo em seguida, teve uma atitude nem tão legal assim, o Caleb Evan foi, inclusive, desqualificado da prova, porque na hora da chegada ele deu três cabeçadas no Jasper Philipsen e o Caleb Evan tinha vencido, mas aí, como ele foi desqualificado depois, a vitória ficou justamente para o cara que ele deu as cabeçadas. No final das contas, ficou assim, o Jasper Philipsen da UAE Emirates em primeiro lugar e o Peter Sagan em segundo lugar e o Patrick Bevin na classificação geral. Em primeiro, o Patrick Bevin teve uma excelente performance, venceu a segunda etapa, conseguiu passar pela montanha da quarta etapa, se eu não me engano, venceu a etapa, e estava como líder na classificação geral, atrás dele só o Daryl Impey, da Mitchell Stone Scott, que é o campeão sul-africano de ciclismo distrito. Aí, na última etapa, tivemos a etapa final que subia a Wilunga Hill, que subia duas vezes, na verdade, era uma etapa de 151 km, e no final ela passava uma vez pela montanha e descia, depois subia de novo, durante cinco anos seguidos, antes dessa etapa de hoje, o Richie Porte, que hoje corre pela Trek, venceu essa etapa. Tem cinco anos que ele venceu essa etapa e na etapa de hoje não foi diferente, ou seja, ele completou seis vitórias seguidas nesta etapa. Dessa vez, ele teve que brigar bastante com o Valt Poils, da Sky, que durante as duas subidas da Wilunga, ele deu uma atacada junto com outro parceiro dele, da Sky, e o Richie Porte falou, cara, nunca tive que fazer tanta força para buscar alguém, mas ele conseguiu buscar o cara, conseguiu passar e venceu a etapa. Esse ano, a vitória dele na etapa não foi suficiente para que ele assumisse a classificação geral. No ano passado, ele venceu na classificação, tem alguns anos que ele vence na classificação geral, só que esse ano ele não deu conta. Quem venceu foi o Daryl Wimpen, apesar do Richie Porte ter ganhado, aí o Valt Poils chegou em segundo e tal, mas o Daryl Wimpen estava com uma vantagem boa e conseguiu ser o campeão na classificação geral. E o Patrick Bevin, que durante a subida lá ele já sobrou, porque o cara além de machucado não estava conseguindo subir e tal, com a pena, mas quem venceu foi o Daryl Wimpen também, aí o ciclista campeão mundial, campeão mundial, campeão de ciclismo da África do Sul. Então, bem legal. Depois deixem os comentários de vocês aí, se vocês acham essa atitude realmente uma atitude espetacular ou uma frescura, do ponto de vista de esperar o cara caiu lá atrás. E é isso, então encerramos aqui o Tour Down Under, primeira prova por estágios do ano. Bom demais, essa prova é bem legal. É isso, like no vídeo, se inscreve no canal. Passagem no Patreon e aquela coisa toda. Valeu povo, braço!